Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos O passado como seu segredo, quem entenderá? Paredes de um novo vazio, redes tramadas fio a fio Lágrimas no inevitável rio, quem aceitará? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade A ausência no olhar, mas o estilo está tão perto Janela ao peito e ele aberto ao sol, ao sol A mudança em um segundo, silencio e voa o fundo E a tormenta se acalmará Brisa leve em uma prece, do que o tempo desvanece É só o amor É só o amor Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos Quem entenderá? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade A ausência no olhar, mas o estilo está tão perto Janela ao peito e ele aberto ao sol, ao sol A mudança em um segundo, silencio e voa o fundo E a tormenta se acalmará Brisa leve em uma prece, do que o tempo desvanece É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor A mudança em um segundo, silencio e voa o fundo E a tormenta se acalmará Brisa leve em uma prece, do que o tempo desvanece É só o amor É só o amor É só o amor